Vamos para a pata uns dois Eu não deixo pra depois Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Vamos fumar e dar um dois Eu não deixo pra depois Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Hoje eu só quero é curtir É que aqui na quebrada moleque Não falta moleque de chave bola outro Muito louco de whisky foi várias garrafas É de bucha meio cubo Vou colar na balada é moleque não falta Hoje nós vamos estourar Já liguei uns amigos que fecha comigo É o bonde dos PH Várias gatas no baile solteira à vontade Nós vai chegar roubando a cena De perfume importado só pano invocado Várias limpas de presença Os moleque chegaram fiquem tribolados Tão causando no bagulho Várias nave importado os moleque é bagaça É só loucos e maluco Vamos parar pra dar um dois Nós não deixa pra depois Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Vamos parar pra dar uns dois Nós não deixa pra depois Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Hoje eu só quero é curtir Whisky e o Red do Green Olha o bonde, olha o bonde, é long Olha o bonde, olha o bonde, olha o bonde Olha o bonde das minanças Só gata nervosa descendo e subindo elas até rebolar Energetico, vodka, ver se elas gostam ou querem whisky e guaraná Emba fora o lança curtindo essa dança, só não vai perder a linha Pra você filhazinho eu dou até um doce, se preferir uma balinha Logo as mina fecharam e pagam o camarote, aquela loira de elite A morena dançando o caralho é um abalo, a ruiva ninguém resiste E os moleque neguinho mandando na obra o passinho do cachorro O louco eu pergunto pras mina se elas gostaram, ela diz mandar de novo Fica tranquila, tá ligado, que depois é nóis de novo Fica tranquila, tá ligado, que o barata aqui tá louco Vamo parar pra dar uns dois, eu não deixo pra depois Hoje eu só quero é curtir o whisky e o red do green Vamo fumar e dar um dois, eu não deixo pra depois Hoje eu só quero é curtir o whisky e o red do green Hoje eu só quero é curtir o whisky e o red do green Hoje eu só quero é curtir O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do Funk SP E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do Funk